10 veículos 100% elétricos mais vendidos de 2021 Primeiro Nissan Leaf Tecna, 439 unidades Em segundo Porsche Taycan, 379 unidades Terceiro Volvo XC40, 375 unidades Quarto Mini Cooper Elétrico, 313 unidades Quinto Audi e-tron, 252 unidades Em sexto BMW i3, 159 unidades Em sétimo Fiat 500e, Icon, 146 unidades Em oitavo Chevrolet Bolt, 132 unidades Em nono BID ET3, que é um furgãozinho elétrico, 124 unidades Em décimo, o Renault Kangoo, 120 unidades vendidas É isso aí meu amigo, espero que você tenha gostado desta matéria Não esqueça de seguir o nosso canal Importante você deixar a sua opinião, seu comentário Para que possamos melhorar cada vez mais Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo